A gente vai conversar agora com a Patrícia Piazza, que está com um médico que atendeu o ex-prefeito aqui em Goiânia. E ele pode explicar pra gente como que foi exatamente o que aconteceu, né, Pathy? O que ele teve inicialmente foi o AVC, que foi o que levou ele a ser internado. Exatamente, Manu. A gente está aqui com o doutor Walter da Costa, que é neurocirurgião do Instituto de Neurologia de Goiânia, e foi quem atendeu e fez a cirurgia no ex-prefeito Iris Rezende no dia 6 de agosto, assim que ele chegou lá ao hospital. Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos, bom dia. Vamos começar explicando de que forma que foi feita essa cirurgia, porque o ex-prefeito, ele chegou caminhando até o hospital, né? Ele teve de fato o AVC hemorrágico e foi isso que provocou a morte dele ou foram as complicações? Bom dia mais uma vez. Bom dia, então. O problema é o seguinte, o doutor Iris, ele usava anticoagulante com alteração arritmia cardíaca. Naquele dia 6 de agosto pela manhã, ele tomou a dose do anticoagulante às 8 da manhã. Quando foi às 11 horas, ele começou a sentir mal, dor de cabeça intensa, foi ficando confuso, sonorento e foi trazido com urgência para o neurológico. Aí fizemos a tomografia, havia um grande sangramento no cérebro, uma hemorragia enorme e ele foi piorando rapidamente. Nós corremos com uma rapidez assim de meia hora e já estávamos no centro cirúrgico preparando para a cirurgia. E é um hematoma que era, em maioria dos casos, 50% de mortalidade. E fizemos a cirurgia rapidamente com a equipe, nós temos uma equipe neurocirúrgica, com o quênico doutor Sebastiore, doutor César Leite, a chefia do CTI, doutora Adriana. Aí conseguimos, o hematologista conseguiu alguma substância que pudesse ajudar na coagulação, porque esses anticoagulantes orais, eles não têm ainda um antagonista. Aí fizemos a cirurgia, um sangramento intenso, ficamos quatro horas e meia, quase cinco horas para conseguir retuparar o sangramento e tirar o coágulo. E aí tudo bem, correu bem a cirurgia, apesar de ser muito demorada, mas ele saiu-se bem, foi para o CTI. No segundo e terceiro dia já começou a reagir ao tubo, tivemos que já tirar o tubo no quinto dia. Ele acordou, já começou a conversar, felizmente não ficou sem nenhum déficit, o neurológico de paralisia, a fala, se processava a fala normalmente. E a ponto que alguns dias depois ele já foi possível sair do CTI e ir para o quartamento. A gente acompanhou muitos altos e baixos, né? Ele tinha momentos de melhoras? É, ele tinha altos e baixos, ele ficava um pouco sonolento, pois acordava, porque todos os emédios que dava, que às vezes ele ficava um pouco excitado, ele ficava muito molo, ele reagia muito aos emédios. E é importante frisar aqui, não foi o AVC clássico que todo mundo pensa por aí, foi hemorragia pelo anticoagulante. Ele não tinha nenhum motivo para ter um AVC, a não ser pela retimia cardíaca, que às vezes provoca AVC. A gente chegou a noticiar antes da convulsão, né? Antes dele ser transferido para São Paulo, que ele receberia alta. Não, não, ele foi, estava recuperando bem. Devido à lesão cerebral que houve, embora foi numa área que não comprometeu nem linguagem, nem motricidade, isso é comum, é frequente, porque isso dá convulsão. Embora ele já estava tomando médicos para isso. Com essa convulsão, ele ficou e foi para o CT de volta para controlar, ficou dois, três dias e voltou para o quarto novamente. Ele, de fato, receberia alta se não fosse essa convulsão pela convulsão dele? Não, 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 a convulsão não impediu nada. O que complicou foi o pulmão. Ele passou, ele teve uma pneumonia, foi tratada a pneumonia e foi medicado e controlado a parte da retimia cardíaca pelo seu cardiologista, né, Salvador Hassi. E ele estava indo bem. De repente, fez outro quadro infeccioso que demorou a reagir, o quadro foi pulmonar, mas a parte neurológica sempre consciente, contatutando com as filhas, conversando com as filhas, mexendo a ponte, chegou a caminhar, certo? Mas a infecção voltou de novo, a infectologista se cuidou, até que no dia 31 de agosto, depois de 6 de agosto até o dia 31, ele recorreu à pneumonia, o pulmão começou a complicar de novo. Aí, então, a família achou por bem levá-lo para São Paulo, no Hospital Vila Nova Estar, né, onde ele ficou. E lá, as complicações foram ocorrendo, correndo, complicações, complicações. Mas não neurológicas, complicações clínicas e pulmonares. Por quê? O que pode causar isso? E os detalhes, agora, o que ocorreu lá, eu não posso dizer o que aconteceu. Essa questão pulmonar, a gente vê muitos pacientes, né, que acabam internando com um motivo, uma doença, e acaba tendo complicação pulmonar. Por que que ela ocorre? Quer dizer, é o caso dele, né? Ele, se não fossem as complicações pulmonares, pela parte neurológica, ele ia sair bem. As complicações, porque a pessoa mais de idade, que já tinha 87 anos, né, e foi tendo complicações, melhorava as complicações, voltava as complicações. Mas, aí, todo esse período que ele ficou, quase dois meses lá, aí eu não tenho informação detalhada, né, de como, o que é que aconteceu, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente agradece muito a atenção do senhor, Manu, pra gente entender um pouquinho mais até sobre essa doença, né? O doutor explicou aqui que ele teve o AVC, mas a morte de Iris foi provocada, provavelmente, pelas complicações aí, no decorrer desse período longo de internação, Manu.